O tempo é uma parte imensurável da galáxia e do universo, onde os eventos ocorrem em sequência e é medido com diferentes conceitos como anos, décadas, séculos e milênios. Pode também ser dividido por meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. E esse tempo é regulado como calendário padrão galáctico. O calendário padrão galáctico foi baseado no ciclo solar de Coruscant, capital da galáxia. 60 segundos é igual a 1 minuto. 60 minutos é 1 hora. 24 horas é 1 dia, ou 1 rotação. 5 dias é igual a 1 semana. 7 semanas, 35 dias, ou 1 mês. 10 meses, 368 dias, ou seja, 1 ano. 100 anos bissextos. Mais 3 semanas festivas, 3 semanas de férias e 3 feriados. Esse calendário era o principal em uso na galáxia desde a velha república. O último confronto entre a Ordem Jedi e o Sith resultou em uma vitória definitiva da república. Foi então que Coruscant passou a ser sua capital. Com o tempo, essa época ficou conhecida como Idade das Trevas e foi chamada popularmente de Velha República. Consequência, redefinição do cronograma. A partir da data de nascimento da moderna república galáctica, esse ano ficou conhecido como o ano zero. Isso, 25.053 anos antes da batalha de Yavin. Desde então, feitos históricos significativos passaram a ser motivo de redefinição do calendário. Mas isso não impedia de algumas sociedades medirem o tempo com unidades diferentes do calendário padrão. Uma época notável foi durante o Tratado de Coruscant, 3.643 anos antes da Batalha de Yavin. A datação a partir daí passou a ser redefinida como ATC e DTC. A maioria dessas datações são popularizadas por historiadores. Um deles foi o Jedi Acnóstico Dural, que possuía registros holográficos com inúmeros eventos importantes, como a escuridão dos 100 anos, a guerra do hiperespaço e as guerras mandalorianas. As viagens hiperespaciais permitiram que os viajantes alterassem as linhas da física, diminuindo o tempo de viagem em dias, horas e minutos, ajudando assim a permanência do calendário padrão em outros lugares da galáxia. Durante a Velha República, existiam pelo menos 20 variantes do calendário padrão em uso. Antes das guerras clônicas, era utilizado um subconjunto desse calendário, conhecido como o calendário padrão de 10 meses. A ascensão do Império e a Batalha de Yavin foram feitos grandiosos o suficiente para iniciar um novo calendário. Inclusive, o Império fez, redefiniu o sistema de datação e criou seu próprio calendário. Seu feriado principal, Dia do Império. 25 anos depois da Batalha de Yavin, o Conselho Histórico da Nova República reconheceu a grande façanha rebelde de Yavin como nova datação padrão. Isso porque foi o primeiro evento galáctico significativo desde a formação do Império. Aquele ano ficou conhecido como o Ano Zero, e desde então, as datas que vieram antes daquela batalha ficaram conhecidas como ABY ou ABAY, e as que vieram depois, DBY ou DBAY. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho